Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo o videozinho de chegada de feira, eu sei que vocês gostam, olha só. Acabei de chegar da feira com a Nicole, trouxe ela e essas coisas. Gente, vocês acreditam que eu gastei 10 reais nisso tudo na feira? Fui agora, no final da feira, já meio dia, passado meio dia, e eu consegui comprar isso tudo aqui por 10 reais. Olha o tamanho desse pé de alface, cebolinha, que eu vou cortar e vou deixar no congelador, esse saco de laranja, essas bananas, a Nicole já pegou uma banana, esse saquinho com pimentões, um saquinho com batata doce e esse saquinho aqui de aki-soba, tá? Que vem cenoura, a Nicole já mexeu nas coisas, brócolis, couve-flor, acelga, mas eu não faço comer aki-soba não, eu faço refogadinho com alho, azeite, tempero e como. Não, Nick? Olha só, gente, então foram isso tudo aqui, agora eu vou guardar a Nicole pegando. Isso tudo eu gastei 10 reais, já cheguei à conclusão que caro é comer coisas industrializadas, né gente? Porque olha só, e uma dica que eu dou aí é pra vocês irem também no final da feira, pra poder estar aproveitando as promoções, né? Olha o pé de alface, olha o tamanho, foi um real. Esse aqui também foi um real. Então tá, gente. Vocês gostam desse tipo de vídeo aí? Comenta e fala pra mim quanto daria uma feira dessa na cidade de vocês. Olha a Nicole já pegando tudo. Filha, tem que guardar. Pede o pessoal curtir. Fala, gente, curte o vídeo. Curte o vídeo da mamãe. É isso aí, gente. Não deixe de curtir e se inscrever. Beijos e fiquem com Deus.